Fala, galera! Fala, turma! Outro vídeo, novo vídeo. Novinha questão, questão inédita da Banca Nagata. Além da questão inédita, mostrarei aqui duas questões cobradas em provas anteriores e das últimas provas, ok? Uma de 2022, outra de 2024. Vamos lá, então? Então, vamos estudar o Regimento Geral da Unesp por meio de questões. Permitam-me corrigir aqui a centralização. Ok. Um pouco precária a forma de fazer o vídeo, mas importante é o conteúdo. Está aí a questão em tela. Pause o vídeo, leia. É a típica questão da Banca Unesp, especialmente nos últimos tempos. Galera, lá no Regimento Geral da Unesp, existem pontos em que fala alguma coisa que, lá em incisos, que são os itens de um artigo, por exemplo, seriam os requisitos ou os objetivos, aquela parte até mais chata de estudo de uma legislação, porque parece que precisamos decorar. E, na verdade, precisaríamos decorar. Só que, mais do que decorar, neste vídeo, vou mostrar para vocês como é importante a atenção. Porque decorar, eu sei que é difícil, mas, muitas vezes, a pessoa lê, relê, 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 relê e fala, opa, estou preparado, estou preparada. Porém, quando chega na prova, quando se depara com a questão, aí confunde tudo na cabeça. Essa questão, por exemplo, você acha de nível fácil, médio ou difícil? Escreva no comentário, por favor, interaja. Vamos ler juntos? Antenor, paulistano da Gema. Fez graduação na Europa e pretende revalidar seu diploma para, então, exercer a profissão no Brasil. Qual é a alternativa que cita um documento que não é necessário para ser instruído ao requerimento com a solicitação da revalidação de seu diploma, o qual será dirigido ao reitor da Unesp? É interessante pensar assim, nesse tipo de questão, de historinha, situação, problema, estudo de caso, a pessoa se perde em detalhes que não são importantes. Outras vezes, a pessoa vai além na interpretação daquilo que não precisa. Ah, mas Antenor é paulistano da Gema. Ele fez graduação na Europa, ele preferiu mudar a nacionalidade dele. Agora ele é, sei lá, finlandês. Islandês, é isso? Galera, está falando alguma coisa que ele mudou a nacionalidade? É uma questão sobre o Regimento Geral da Unesp. Estaria cobrando nacionalidade? Teria a ver com a Constituição do Brasil? Salvo engano, acho que é artigo 12 que fala de nacionalidade. Se nasceu aqui, se nasceu lá, se é da terra, se é pelo sangue. Galera do céu, eu não queria acertar a questão. E a pessoa já começa a ler e procurar. Olha, eu vou entrar com recurso porque eu não sei se Antenor é brasileiro, continua brasileiro, deixou de ser brasileiro, se tem dupla nacionalidade. Meu Deus do céu, só está falando. Antenor, Antenor, é paulistano da Gema. Então, eu quero deduzir, eu quero acreditar. Ele é brasileiro, tá bom? E ele fez graduação lá na Europa, onde? Portugal? Não interessa, poxa. Fez na Europa. Conseguiu o diploma dele numa universidade lá da Inglaterra. Em uma universidade na Grécia, não sei. Numa universidade na China. Pô, aí não dá também. Aí está viajando e ainda errando o continente. Ó, pense. Antenor é paulistano da Gema. Então, você imagina, o Antenor, um brasileiro, foi estudar na Europa e fez lá o seu curso, sua graduação. Sei lá no que, nem está falando. Vai ser dentista, médico? Não interessa, galera. Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Antenor, paulistano da Gema. Então, sabemos, é brasileiro. Foi lá fazer graduação na Europa. Beleza. E pretende revalidar o diploma. Então, eu entendo que ele concluiu a graduação. Ele conseguiu o diploma. Mas, o diploma lá na Inglaterra, por exemplo, para ele trabalhar no Brasil, ele é brasileiro, mas o diploma dele foi conquistado lá na Inglaterra. Aquele diploma dele lá na Inglaterra, para ele trabalhar no Brasil, precisa fazer algo chamado revalidação, revalida. É isso de que trata a questão. Então, o Antenor fez a graduação e quer revalidar o diploma. Qual alternativa cita um documento que não é necessário para ser instruído ao requerimento com a solicitação da revalidação do seu diploma? Então, a pessoa começa a ler e já se cansa. Instruído, requerimento, solicitação, revalidação. Instruído, requerimento, solicitação, revalidação. Passou os olhos e não entendeu nada. Meu Deus do céu! Quer dizer que Antenor vai voltar para o Brasil. Imagina que ele queira morar agora no Brasil. Formou-se lá no exterior, na Europa. Está com o diploma na mão. E para trabalhar no Brasil, de posse desse diploma, com o diploma em mão, ele precisa fazer o quê? Revalidar. Aí ele vai conseguir exercer aqui no Brasil a sua profissão. Aquela na qual ele se formou lá na Europa. Ok. E ele, com esse diploma, ele precisa fazer um documento, um pedido, por exemplo, para o reitor da Unesc. Poderia ser o reitor da Unicamp, o reitor da USP. São exemplos. Mas, de acordo com o Regimento Geral da Unesc, está bom? Então, ele vai dirigir ao reitor da Unesc. Então, estamos entendendo que precisa atender, pelo menos, ao Regimento Geral da Unesc. Mesmo que a questão não diga, de acordo com o Regimento Geral da Unesc. Você entendeu? E se você quiser entrar com recurso por causa disso, a falta de... Conforme o Regimento Geral da Unesc. O Regimento Geral da Unesc estabelece o quê? Então, entre com recurso. Tá bom. Então, não pegarei mais no pé da pessoa que gosta de fazer recurso. Tá bom. Então, seu antenor vai pedir para revalidar o diploma. Ele está com o diploma na mão. O que é preciso para ele colocar junto do documento, desse requerimento, dessa solicitação, pedindo revalidação ao reitor da Unesc. Ele precisa de atestado de serenidade física e mental. Ó, vamos primeiro... Galera, vamos com calma. Primeiramente, que a pessoa lê rapidamente, lê, não sei o quê, pá, pá, pá. Instruído ao requerimento, com a solicitação da revalidação, a pessoa já rapidamente... E decorou. Caramba, eu decorei lá no Regimento. Atestado de serenidade física e mental. Precisa ter no documento. Eu achei tão engraçado que eu decorei. Precisa ter o atestado de serenidade física e mental para pedir a revalidação do diploma de uma pessoa. E a pessoa já vai lá e marcar a alternativa AIM. Acertou. Galera, acertou. De verdade. Será que estamos nesse ponto ainda? Não é possível um negócio desse. não é necessário. Qual alternativa cita o documento que não é necessário para ser instruído, colocado ali junto com o requerimento? Tem o diploma. Vai fazer um documento que chama requerimento para o reitor da Unesp, pedindo. Quero revalidar esse diploma aqui. Tem que ter atestado de serenidade física e mental? Tem. Está escrito no regimento. Ok. Mas é isso que a questão quer? A questão perguntou o que é necessário para ser instruído? Não. Perdiu aquele documento que não é necessário para ser instruído. Galera, uma questão que parece simples. Por que eu trouxe esse tipo de questão? Porque nas duas últimas provas cobrou algo parecido e você vai entender o porquê. Galera, vamos lá. Turma, muita gente errou. Ó, aí a pessoa vai, alternativa A. Então, vamos supor que ela se atentou. O que não é necessário. O atestado de serenidade física e mental é necessário? É. Então, ela sabe que não é a resposta. Porque esse é. O atestado é necessário. E a questão pede. O que não é necessário? Tá bom. Prova de que é brasileiro? É necessário? Opa! Percebe como já... Fábio, eu lembro que estava lá no regimento alguma coisa falando de prova de que é brasileiro. Agora eu já misturei tudo porque na C fala prova de identidade. Peraí, prova de identidade? Então, ele é brasileiro, paulistano da GEMA, antenor. Ele tem que provar a identidade para o reitor da Unesp? Ou ele tem que provar que ele é brasileiro? Porque o reitor da Unesp vai receber o documento e vai olhar lá. Olha que diploma legal, hein? Na universidade, não sei do que, lá da Inglaterra. Esse antenor é brasileiro? Ou esse antenor é inglês? Ou esse antenor é escocês? Não sei. Vocês entenderam? Será que precisa da prova de identidade? Ou precisa da prova de que é brasileiro? Ou precisa de ambas as provas? Diploma. A pessoa fala, meu Deus, não precisa do diploma. Meu Deus, ele está revalidando o quê? O certificado de... Nen, Nen, Nen? Não, ele está revalidando o diploma. Então, eu tento entender que precisa ter o diploma. Junto com o documento lá que é o requerimento para o reitor da Unesp. O reitor vai olhar o documento do requerimento. quer revalidar. Revalidar o quê? O diploma. Cadê o diploma? Ah, está aqui o diploma. Entenderam? Prova de quitação com a Justiça Eleitoral. A pessoa fala, eu decorei lá. Acho que era A, B, C, D, E. Precisa de atestado. Inclusive, eu lembro, era atestado de sanidade física e mental. Era a última coisa que precisava ali. Estava elencado, enumerado. Precisava disso, disso, daquilo. E mais um atestado de sanidade física e mental. Não tinha prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Aí a pessoa já vai rapidamente marcar E e acha que acertou. Galera, uma questão que parece fácil e eu não fiz essa questão à toa. Formulei com carinho nos moldes do que pode ser cobrado. Vamos ver lá? Na seção 5 do Regimento Geral da Unesp, fala da revalidação de diplomas. O caput do artigo 95 fala pra gente, a Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas pela legislação federal. Primeira coisa, está escrito que a Unesp poderá revalidar diplomas dos estrangeiros, diplomas de estrangeiros. Fala-se é diploma de um brasileiro ou fala-se é diploma de um estrangeiro? Fala-se é um diploma de um brasileiro ou fala-se é um diploma de um inglês ou de um norte-americano ou de um chinês? Não. Fala, a Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros. Os diplomas é que são estrangeiros. Em nenhum momento falou a nacionalidade da pessoa, de quem vai pedir. É brasileiro, é vietnamita, não interessa. A Unesp pode revalidar o diploma estrangeiro. Por que diploma estrangeiro, Fábio? Está lá. Diploma que conquistou na Universidade da Inglaterra. Diploma que conquistou na Universidade da Espanha, na Universidade da Argélia, da África do Sul, do Chile. Isso é um diploma estrangeiro. E nenhum eu estou falando que é um chileno que tem um diploma na Inglaterra, é um chinês que tem um diploma no Canadá. Não é isso, galera. A Unesp pode revalidar diploma estrangeiro. O diploma é estrangeiro. O documento, o diploma é estrangeiro. Você entendeu? Não entendeu? Escreva no comentário. Artigo 96. O requerimento solicitando revalidação será dirigido ao reitor. Reitor da onde? Da Unesp. Eu estou em qual documento? Galera, estou estudando o Regimento Geral da Unesp. Eu estou estudando o Regimento da USP? Não. Então, o requerimento é um documento. Ele solicita a revalidação desse diploma e o diploma estrangeiro, claro, porque se é um diploma brasileiro, precisa revalidar, galera. Então, esse requerimento, esse documento que solicita a revalidação será dirigido ao reitor da Unesp e vai ser instruído com os seguintes documentos. O que é instruído, galera? Estará junto, anexado ali, a penso. Tem o diploma, lá está escrito diploma, que fez graduação na Itália. Opa! E mais o requerimento que pede a revalidação desse diploma. Além disso, além do diploma, além do requerimento, porque o diploma está ali, no item 2. Precisa de histórico escolar, comprovante de pagamento da taxa de revalidação, precisa sim do atestado de sanidade física e mental e olha ali, prova de identidade. Então, vamos lembrar sobre tudo que falamos? Vocês lembram da questão que falava prova de que é brasileiro? O Antenor precisava provar que é brasileiro? Ah não, o reitor da Unesco sabe que ele é paulistano da gema. Galera, como é que eu... Galera, Antenor, um cidadão qualquer, esse paulistano da gema é para dar pistas de que é um brasileiro que foi para a Europa, concluiu a graduação e conseguiu o seu diploma. Agora, com um diploma, um certificado, lá da Inglaterra, quer trabalhar como médico aqui no Brasil. Para trabalhar como médico no Brasil, apesar de ter feito 10 anos de graduação lá na Inglaterra, precisa revalidar o diploma. O reitor vai saber quem é o Antenor? Puxa, até rima, né? Reitor, Antenor. O reitor não sabe quem é o Antenor, galera. Precisa dos documentos. Vai olhar lá, opa, olha o diploma que o cara fez na Inglaterra. Olha aqui, o requerimento pede para revalidar porque esse Antenor, esse cidadão, quer trabalhar aqui no Brasil. Ah, mas o reitor quer saber, esse Antenor é um inglês que quer trabalhar no Brasil ou o Antenor é um brasileiro que foi para a Inglaterra e agora volta porque quer trabalhar no Brasil? Não importa. Pelo menos de acordo com o Regimento Geral do Unesco, ele tem que provar a identidade. Se ele prova a identidade, ele já consegue provar que é brasileiro? Galera, é você interpretar além do que é necessário, galera. Você se confunde, porque se for assim, você vai querer acreditar que precisa da letra B. precisa provar que é brasileiro e não precisa. Está escrito um regimento? Ah, Fábio, mas na prática precisa provar. Meu Deus do céu! Tudo que temos estudado sobre o Regimento Geral da Unesp, o que estiver cobrando na prova tem que estar escrito no Regimento Geral da Unesp. Não é para tirar conclusões, nem as óbvias e nem aquelas de grande interpretação, meu Deus! Vamos ler novamente. O que que precisa? Tem o diploma, está lá no item 3, no item 2, aliás. Diploma, mais o requerimento, mais a prova de identidade, mais o histórico escolar, mais o comprovante que pagou a taxa e mais o atestado de sanidade físico mental. Tem a prova de que é brasileiro? Não tem. Fábio, mas a prova de identidade é a prova de que é brasileiro. Galera, de novo, para de concluir. Ó, o que que você não poderia cometer de erro nessa questão? O que que não é necessário para instruir o requerimento? Se você colocar C, prova de identidade, não precisa, porque eu entendo que prova de que é brasileiro vai provar a C, você errou. Você errou. Eu vou colocar que não precisa da prova de que é brasileiro. Parabéns, por quê? Prova de que é brasileiro está aqui? Não está. Está prova de identidade. Se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, meu Deus, pare de tergiversar. para com isso de escapar da questão, a questão quer saber e nem colocou em um enunciado de acordo com o regimento Geraldo Unesco, mas nós sabemos que aqui é questão inédita da Banca da Gata sobre o regimento Geraldo Unesco. Está na tela, meu Deus, e está tremendo aqui. Eu não sei se o vídeo treme mais do que eu. Ó, prova de que é brasileiro está lá? Não está. Diploma está? Está. Prova de quitação com a justiça eleitoral? Fábio, não está. Agora te peguei, Fábio. Olha, primeiro que ninguém pega ninguém aqui, presta atenção. Prova de... Ó, cadê? Agora sim, recurso da Banca da Gata. É agora, hein? O antenor, tal, não sei o quê, aí vai revalidar, tem um requerimento. Eu sei que pede o atestado, então não é resposta. Eu sei que pede a prova de identidade, não é resposta. Eu sei que pede diploma, não é resposta. Prova de que é brasileiro? Está errado, não pede. Seria letra B, mas também seria letra E. Prova de quitação com a justiça eleitoral? Não está lá, Fábio. Vamos ver? Galera do céu. Então quer dizer que o requerimento, tal, dirigido ao reitor e instruído com quais documentos? Um, dois, três, quatro, cinco. É. Parece que o recurso, vou precisar deferir o recurso, mas vamos continuar a leitura. Parágrafo primeiro. Os documentos referidos nos incisos um e dois desse artigo deverão ser autenticados na Embaixada ou Consulado Brasileiro com sede no país onde foram expedidos e ter a firma da Autoridade Consular reconhecida no Brasil. Existe vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse parágrafo primeiro. É um pouco intrincado, mas não é difícil de entender. Dois, ou segundo, melhor dizendo, segundo, parágrafo segundo. Todos os documentos exigidos deverão ser traduzidos por tradutor geral aumentado quando julgado necessário pela Unesp. Ok. Terceiro. Ao brasileiro será exigida ainda prova de quitação com o serviço militar e com a justiça eleitoral. Olha como esse parágrafo terceiro tem tudo a ver com o que conversamos nesse vídeo inteiro. Porque a pessoa leu a questão e começou Antenor Antenor não é brasileiro. Apesar de que disse que Antenor é paulistano da gema, Antenor mudou a nacionalidade, agora ele é inglês. Por isso que ele fez a graduação lá na Inglaterra e agora quer voltar pra cá e trabalhar. Ele vai ser um inglês? Galera do céu realmente não quer acertar a questão do concurso público e se não é a melhor questão de concurso público ou parecida com a questão de concurso público abordando o conhecimento de regimento de estadunidense eu só posso pedir desculpas. O importante foram todas as discussões suscitadas talvez até pela má elaboração da questão. Porque a questão disse Antenor paulistano fez a graduação na Europa e pretende revalidar o diploma dele para exercer a profissão no Brasil. Antenor é brasileiro? Muito provavelmente. Ah, mas ele mudou a nacionalidade agora ele é... Tchecoslovaco caramba nem existe mais a Tchecoslováquia ele é iugoslavo nem existe mais a Iugoslávia. Galera galera vamos com calma vamos fazer de conta que é suficiente a informação. Antenor é paulistano da gêmea então Antenor é brasileiro fez graduação lá na Europa tem o diploma que foi expedido lá na Europa mas agora quer trabalhar aqui no Brasil para trabalhar aqui no Brasil com esse diploma que foi emitido lá na Europa precisa revalidar e se vai revalidar precisa ter o diploma em mão mais um requerimento dirigido ao reitor que pode ser o reitor da Unesp mais atestado de sanidade física e mental mais prova de identidade mais prova de quitação com a justiça eleitoral sim por quê? O parágrafo terceiro do artigo 96 diz que ao brasileiro além do 1, 2, 3, 4 e 5 será exigida ainda a prova de quitação com o serviço militar e com a justiça eleitoral então para o caso do Antenor o que ele precisa? Do diploma que ele conquistou lá vamos pensar num país da Europa ele conquistou lá na Polônia a sua graduação tem o diploma que ele conquistou na Polônia e o Antenor é brasileiro então ele precisa do diploma ele precisa do requerimento dirigido ao reitor que pode ser o reitor da Unesp ele precisa provar a identidade dele ele está provando que é brasileiro? galera isso aí você meu Deus está escrito no regimento que ele precisa provar a identidade de repente lá não sei provar a identidade com o quê? com certidão de nascimento com RG com CPF com não sei está escrito só está escrito que é para provar a identidade que ele Antenor é o Antenor então ele prova a identidade ele apresenta o diploma ele apresenta o requerimento ele apresenta o histórico escolar o comprovante do pagamento da taxa o atestado de semelhante físico e mental e porque ele é brasileiro ele apresenta a prova de quitação com a justiça eleitoral e porque é brasileiro do sexo masculino apresenta a prova de quitação com o serviço militar porque se fosse o exemplo de uma moça ou de uma senhora ali vamos supor Mariana Paulistana da Gema fez graduação na Europa e tivesse como alternativa lá alternativa D prova de quitação com o serviço militar aí está de brincadeira se você assinalasse a alternativa D porque você falou opa mas eu interpretei o parágrafo terceiro do artigo 96 que ao brasileiro é exigido além de tudo aquilo a prova de identidade não sei o que e tal precisa da prova de serviço militar e com a justiça eleitoral galera aí é o básico do básico do básico aí não dá aí não tem como eu te ajudar me ajuda a te ajudar por favor vocês estão entendendo qual que é a importância deste vídeo vamos lá ó depois o parágrafo quarto diz que a juízo ou a critério da reitoria podem solicitar outros documentos tá bom de repente a reitoria fala eu quero que você prove que é brasileiro tá bom mas até então não tem prova de que é brasileiro ok então qual que é a resposta no final das contas dessa questão da banca na gata alternativa B de bola não exige a prova de que é brasileiro exige sim prova de identidade e de acordo com o parágrafo terceiro daquele artigo 96 também para o caso do antenor prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com a justiça militar então alternativa B é a resposta porque pede aquilo que não não entenderam galera o que que essa carreira docente está fazendo aqui eu acho que é do outro vídeo tudo bem 10 coisas que você precisa saber antes de para ser paulistano na gema você precisa conhecer todas as quebradas e seguir a regra de ouro do trânsito em São Paulo a Rebouças é área vetada meu Deus um paulistano legítimo não tem paciência para frivolidades porque foi uma expressão que veio à minha cabeça paulistano da gema paulistana da gema por isso que eu quis colocar na questão que eu elaborei aqui galera olha que legal aquele negócio de carreira docente é de outro vídeo esqueça o Fábio está meio ou completamente aleatório ó esse aqui eu acho que foi 2022 olha a questão pause o vídeo leia assinale a alternativa que apresenta todos os documentos necessários para revalidação de diploma de brasileiro conforme disposto no regime geral da Unesp perceba ali ó revalidação de diploma brasileiro não revalidação de diploma de brasileiro primeira coisa tá bom aí você começa a ler é A é B é C é D galera olha como é complicado essa questão você acertaria a alternativa cópia do RG e CPF pede isso no regimento pede Fábio pede prova de identidade galera do céu você exorbita você exagera você excede transcende para o que diz lá é prova de identidade se é certidão de nascimento CPF e RG não interessa não vá além meu Deus porque você olha A e acha que é opa apresentou RG e CPF diploma histórico escolar comprovante que pagou e atestado de sanidade de físico mental é a alternativa A errou eu vou entrar com recurso porque CPF não sei o que é a prova de identidade entre com recurso mas será que para revalidar diploma de brasileiro de brasileiro estariam todos os documentos da alternativa A veja B prova de identidade diploma histórico escolar prova de quitação com a justiça testar de sanidade de física mental se você achou que a A está certa porque RG e CPF é prova de identidade então a B está certa também então você tem uma questão T.A. e a B que está certa vai entrar com recurso meu Deus do céu está perdendo tempo olha a C diz que tem RG CPF prova de quitação com o serviço militar será? só isso? olha a D de dado prova de identidade diploma histórico escolar comprovante do pagamento da taxa atestado de sanidade prova de quitação com o serviço militar e com a justiça eleitoral só pode ser a D galera porque aí o que está faltando? cadê o atestado de sanidade física e mental? está lá atestado de sanidade mental mas é só esse não é atestado de sanidade física e mental tanto é que a alternativa C fala atestado de sanidade física e aí atestado de sanidade mental é um ou outro? não tem que ser os dois atestado de sanidade física e mental vamos ver a questão lá de 2022 número 24 olha de 30 de janeiro de 22 a questão número 24 alternativa D D D D de dado leia novamente o que precisa para revalidar o diploma do brasileiro? prova de identidade diploma histórico escolar comprovante que pagou a taxa atestado de sanidade física e mental são cinco itens e mais aqueles dois lá do parágrafo terceiro prova de equitação com serviço militar e prova de equitação com a justiça eleitoral galera você acertaria essa questão turma? olha a outra questão essa de 2004 para a unidade universitária onde eu trabalho considere que José deseja se inscrever para o concurso de provimento do cargo de professor titular da Unesp para tanto de acordo com o regimento ele deverá apresentar no ato de inscrição ele tem que apresentar atestado de antecedentes criminais prova de quebra brasileiro atestado de aprovação atestado de antecedentes galera percebem a questão 20 na questão 20 cobrada em 2024 para a faculdade de medicina veterinária para trabalhar na biblioteca área de atuação biblioteca agente de suporte acadêmico percebe que a alternativa ser de casa é a resposta para essa questão 20 que fala da pessoa que quer se inscrever para o concurso de provimento do cargo de professor titular porque cargo é provido entre tudo que está escrito aí precisa de memorial circunstanciado das atividades realizadas precisa mas é em duas vias só galera não tem alguma coisa que fala em 10 vias 10 10 10 10 vias precisa de atestado de antecedente civil e criminal ou de atestado de antecedente criminal ou de atestado de aprovação no exame de psicoteste que que é isso galera eu ficaria entre a B e a C mas se eu sei que são 10 vias a B não é só pode ser a C galera vamos ver questão 20 olha aqui ó C de casa meu Deus galera do céu eu nem trouxe a fundamentação e fiquei triste com isso então será que eu consigo achar aqui ó vamos ver não não tem nada a ver com alteridade peraí aqui ao vivo em cores vamos ver ó titular vamos ver concurso do titular tem que ser isso aqui ó quer ver onde que está enumerado o que precisa do concurso provimento titular no ato da inscrição o candidato apresentará a documentação exigida no artigo 105 desse regimento ficando dispensado tá 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 então vamos ao 105 vamos lá aqui ó tá tremendo a tela porque a emoção é grande porque agora você vai ver a diferença do que estava sobre revalidação e o que tem a ver com isso aqui ó ó ao 105 no ato da inscrição nos concursos de que trata o artigo anterior quais são os concursos galera concurso para professor assistente e concurso para professor titular são cargos e tá lá no 105 no ato da inscrição o candidato apresenta o que? atestado de sanidade física e mental olha só é igualzinho ao que está na revalidação prova de que é brasileiro opa no ato da inscrição desses concursos precisa provar que é brasileiro ah então precisa da prova de identidade não meu Deus do céu a prova de identidade de acordo com o regimento geradonés a prova de identidade tá lá na revalidação do diploma na inscrição do concurso o candidato prova que é brasileiro tem atestado de idoneidade moral tem prova de quitação com serviço militar para o candidato do sexo masculino tem o título eleitoral e tem o memorial circunstanciado das atividades realizadas em dez vias dez vias galera vamos voltar lá ó novamente a questão na tela José vai se inscrever para o concurso de provimento do cargo de professor titular o que ele precisa apresentar no ato da inscrição prova de que é brasileiro prova de identidade percebem como você começa a confundir mas tem que guardar a diferença na revalidação na revalidação cadê aqui na revalidação prova de identidade no concurso para professor assistente ou também para professor titular prova de que é brasileiro olha essa questão caiu em dois mil e quatro a resposta alternativa C galera derrubou mais da metade dos candidatos mais um vídeo obrigado pela audiência pela paciência perdão a voz não está das melhores se gostou do vídeo dos alertas dos avisos deixa um like tá bom continue inscrito continue inscrito aqui no canal obrigado pela atenção pela paciência pela audiência bons estudos até aprovação perdoe a minha emoção a minha até alteração na voz de nervosismo porque eu quero que você acerte as questões sobre o regimento geral da Unesp olhe na sua tela questão 20 derrubou vamos supor de 300 pessoas 200 pessoas escorregaram na casca de banana não sabiam que era a alternativa C meu Deus prova de que é brasileiro valeu galera valeu turma até a próxima estamos juntos Tchau 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 Obrigado.